Hooray! Novidades, 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 até porque eu fiz um vídeo recentemente falando de Liga Fantasma, o Ghost Zone, aquela área lá abaixo dos 400 troféus que você chega ali e esconde suas vilas e tudo mais, e eu utilizei essa vila aqui, cara, eu utilizei essa vila pra ir lá pra Zona Fantasma, e fiz um vídeo tal, não sei o que, o vídeo eu vou colocar aqui pra vocês aqui nos cards, e o engraçado do vídeo é que eu falei pro pessoal que não ia mostrar essa vila lá, naquele vídeo, porque eu não queria dar spoiler do que eu ia trazer hoje pra vocês. Só que por um milésimo de segundo, o cabaço aqui deixou aparecer, e vocês como não perdoam nada, né mano, o engraçado de tudo, gente, é que tem mais de 700 comentários, mais de 700 comentários naquele vídeo, e todo mundo falando, ó, o vinho tá upando os morteiros, o vinho tá upando os morteiros, o vinho tá upando os morteiros, nossa, eu falei, mano, meu Deus do céu, cara, todo mundo que assiste o vídeo comenta isso, cara, eu achei muito bacana, dei muita risada, mas é isso aí meus amigos, eu estou upando os morteiros, aí ó, novidades pra vocês, ninguém tá sabendo disso, hein? Aqui ó, upando todos os morteiros, inclusive eu acho que o morteiro já terminou, cadê o morteiro que terminou o ataque? Ai, que morteiro bonito, velho, tudo bem que agora tem o morteiro nível 10, né, mas enfim, ó o morteiro, mano, que top esse morteirinho nível 9, mano, show de bola, já lançaram aí o morteiro nível 10, vou ter que upar. E o que acontece, meus amigos? Eu estava com uma estratégia diferente de up, lembra que eu falei pra vocês que ia terminar as torres de arqueira, e depois só ia mexer com as infernos, lá no final, acabei mexendo com as torres infernos aqui um pouco antes, e não é torres infernos, o vinho, é torre inferno. No caso do plural são torres inferno, nossa, velho, então eu tô ruim aqui do portuguesinho, né, então bora lá, falei aqui das torres inferno, então upei as duas para o nível 2, show de bola, e por que que eu fiz isso, gente? Porque é que as construções começaram a ficar apertadas o tempo, ou seja, eu terminava uma construção e não tinha tempo de farmar, isso é foda, aí não dá, né, não dá pra você fazer um negócio desse jeito. Então o que eu fiz? Eu comecei a pegar essas construções que demoram mais, por isso que eu coloquei todos os morteiros, por que? Olha o tempo do morteiro, eu tenho uma torre de bombas que termina agora, né, essa aqui a gente pode levar em consideração, né, tirar aqui da nossa lista, porque eu já tinha o morteiro upando e eu coloquei a torre de bombas, beleza, 3 horas ela termina. Tem um morteiro terminando em 10 horas, aí, 2 construtores habilitados pra trabalhar, eu só vou ter recurso pra 1, que é colocar aqui a torre de bombas no nível 2, beleza, vou conseguir colocar aqui, tomara que seja mais de 5, acho que vai ser uns 5 dias aí, cara, a torre de bombas no nível 2, deixa eu ver isso aqui, quanto tempo que é, isso aqui pro nível 3, nível 3 são 8 dias, deve ser uns 6 dias aí, eu acho que não vai me apertar eu colocando a minha segunda torre de bombas pro nível 2, porque eu tenho uma construção, vixi, mano, nossa, vai ser embaçado aqui. A gente vai ter que fazer um esquemão aqui e colocar uma outra coisa. Então o que eu fiz? Eu comecei a colocar construções que demoram mais, né, então eu coloquei torre inferno, que se eu não me engano foram 10 dias, essa aqui acho que pro nível 3 aqui são 14 dias, isso mesmo, 14 dias, então foi isso que eu pensei, eu falei, velho, vou tentar fazer dessa maneira aqui, mano, torre inferno tem nível 4, mano? Tem nível 4, a torre inferno, tô brisando, mano, caraca, tô lascado com essa torre inferno aqui também, mano. Agora que eu olhei aqui e falei, opa, tem, tem que ter o inferno nível 4 no centro de vila nível 11, caraca, tô lascado, velho, tô lascado. Enfim, aí eu coloquei essas construções aqui pra ter um tempo hábil pra farmar, velho, pra conseguir farmar, tanto é que eu não coloquei aqui essa torre arqueira que tá no nível 11 pro nível 12. O que que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar o tempo, né, então pra ficar pelo menos um dia, um dia e meio de espaço aí pra que eu consiga atualizar uma construção e outra, sabe, pra não precisar ficar farmando o tempo todo aqui, senão eu me lasco, velho, não tem como fazer isso aqui o tempo todo, né. Uma outra coisa que eu já fiz aqui, que eu já mostrei num vídeo, vocês já perceberam aí, que foi o laboratório, né, laboratório eu tava upando, o que que eu tava upando no laboratório que eu não me lembro, vou chorar, ah, o mineiro, tava upando o mineiro no laboratório, mineiro nível 4, delícia do meu coração, né. E agora o maguinho, o maguinho nível 6 aqui tá upando para o nível 7, que é o novo nível de mago aqui, inclusive já tô upando lá pro nível 6 no meu centro de vila nível 9 também, então tá show de bola isso aqui, vai terminar e eu vou fazer um vídeo pra vocês falando desse maguinho aqui que é muito interessante, acredito que vai dar uma diferença muito grande, principalmente nos ataques de centro de vila nível 9. Mago nível 7 aqui eu acho que não vai ser tanta diferença não, mas ataques de centro de vila nível 9 com mago nível 6, cara, no atampamento, eu acho que vai ser interessante, cara. Eu tô com a rainha, rainha indo para o nível 34, daqui a pouco essa rainha fica foia, eu falei pra vocês que até o final do ano eu tava com a rainha no nível 40, aí vai chegar no nível 40, velho, vou terminar essa rainha aqui, tomara, velho. Eu quero de coração que as coisas que eu falei no vídeo sobre alguns vazamentos do Clash of Clans, eu falei sobre rainha nível 50, se você não viu o vídeo eu vou colocar aqui nos cards também pra você dar uma olhada. Eu espero de coração, de coração mesmo que não tenha, velho, nível 40 tá ótimo, cara, pra centro de vila nível 11, tá ótimo, ótimo, ótimo. Se não, cara, eu vou ficar muito triste porque é farmar mais, mais, mais e mais e mais e mais pra colocar essa rainha aqui pra mais níveis, né, então não seria muito interessante, até porque eu tenho o meu Rei Bárbaro aqui no nível 27 ainda. Ou seja, eu tenho muito trabalho pra fazer nessa vila aqui, e o engraçado, gente, é olhar os comentários de vocês, cara, pega o primeiro vídeo, dá uma olhada no primeiro vídeo, vou colocar o primeiro vídeo dessa série aqui nos cards, dá uma olhada no primeiro vídeo como é que foi, velho. Um monte de gente falando, ah, essa aqui é vila bosta, isso é mó nu, isso é não sei o que, gente, eu tenho que fazer conteúdo, mano, tem um canal no YouTube que tem que fazer conteúdo, eu não tinha centro de vila nível 11 e a minha saída foi ruxar o centro de vila nível 11, né, aí acabei ruxando, mas tá aqui, eu tô melhorando, gente, vocês estão vendo que o negócio tá ficando bonito aqui, a vila tá ficando da hora, não tá lá aquelas coisas, né, as tropinhas elas estão aí, deixa eu olhar aqui como que tá as tropas aqui, ó, as tropas estão aí, ó, tropas negras já, todas tranquilinhas, maximizadas, velho, então, ó, os feitiços ali quase todos maximizados também, né, tô com o grande guardião, querido Eurico Miranda, pra quem não sabe, gente, do Eurico Miranda, porque que eu chamo ele de Eurico Miranda aqui, nosso grande guardião, é porque quando ele foi lançado, o nome dele não era grande guardião, era grande dirigente, e dirigente me remete aos dirigentes do futebol brasileiro, e um dos grandes dirigentes, e não porque é grande ou porque seja bom ou porque, enfim, é, o dos mais conhecidos dos dirigentes brasileiros é o Eurico Miranda, e eu não sou vascaíno, só pra lembrar pra vocês, não moro no Rio de Janeiro, moro em São Paulo, torço pro time de São Paulo aqui, mas enfim, isso não vem ao caso, então por isso que eu chamo o nosso querido grande guardião de Eurico Miranda, desde quando o grande guardião foi introduzido no jogo, cara, então, é por isso que eu chamo de Eurico Miranda, então vocês que tem essas dúvidas aí já sabem, né, enfim, meus amigos, mais ou menos aí foi isso aí, né, tal, não tem muita coisa pra falar aqui, eu tô terminando as torres de bomba, vou focar nelas aqui, deixar elas maximizadas, né, então vai ficar show de bola também essas torres de bomba aqui, e vou fazendo as construções conforme o espaço de tempo que eu tenho aqui, então eu posso pegar uma construção de 14 dias aqui, por exemplo, uma X-Besta, uma Torre Inferno, e começar a fazer essa parada, agora eu quero entender aqui, será que pra atualizar a Torre Inferno pro nível 3 aqui, ou lá, pro nível 3 são 14 dias, será que passa de 14 dias, eu não lembro, cara, eu nem lembrava que tinha a Torre Inferno nível 4, né, quem dirá aqui o tempo de atualização da Torre Inferno nível 4, mas acho que não passa de 14 dias não, todas elas, deixa eu mudar aqui, tá, colocar no múltiplo aqui, tá show de bola, então é isso, meus amigos, tô ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço, e é isso aí, fui! E aí